E 8 ou 800, um papo sobre histórias do século XIX. Estamos online com o terceiro episódio da segunda temporada do programa 8 ou 800, um bate-papo sobre histórias do século XIX. Contando hoje com a participação da professora doutora Ana Sara Cortes Irko, como convidada especial. A quem agradecemos muito por ter aceitado o nosso convite. Hoje, na mediação, seremos Yuri, Matheus e eu, Ítalo Santirocchi. Trataremos da temática Os Cabras, a Revolta de Pinto e Madeira e o Império do Brasil. A Sociedade Brasileira de Estudos do 800 dá boas-vindas a vocês, que estão nos seguindo, e vamos às nossas novidades da CEL com Yuri. Bom dia a todos e todas. As nossas novidades são, depois de três meses de reorganização da gestão, após intensos esforços para a organização de eventos de pós-graduandos e do Congresso Internacional Independências do Brasil, estamos de volta com todas as atividades. Mês passado, iniciamos a terceira temporada da nossa live 8 ou 800 e retornamos neste início de ano. a nossa newsletter, que é enviada bimestralmente para todos os nossos associados. Se você não está recebendo a nossa newsletter, entre em contato conosco. O programa 8 ou 800, na sua segunda temporada, passará a ser transmitido na primeira e terceira a sexta-feira de cada mês, sempre no mesmo horário das 10h30. Estamos organizando, junto com a Alameda Casa Editorial, a coleção Independências. Serão seis volumes no total e dois deles já foram publicados. O primeiro foi a Independência do Brasil em Perspectiva Mundial, organizado por João Paulo Garrido Pimenta e Ídalo Santirocchi. O segundo foi a Independência e Circulação de Ideias, Práticas e Políticas, organizadas por Marcelo Galves e Juliana Meirelles. Estes volumes já estão disponíveis no site da Anameda. E por fim, estamos organizando, estamos trabalhando no momento para organizar o processo eleitoral da CEL, pois nossa gestão já se encontra em seus últimos meses, bem como na seleção dos locais onde ocorrerão os próximos eventos de pós-graduandos e seminários internacionais. O primeiro ocorrerá no segundo semestre de 2023, enquanto o segundo será realizado em meados de 2024, retornando assim à normalidade do nosso calendário de eventos, após as dificuldades enfrentadas durante a pandemia. O microfone está desligado. Pronto. Obrigado, Yuri. Vou apresentar agora a nossa convidada, a professora Ana Sara Cortesir. É professora do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará, possui mestrado e doutorado em História Social pela mesma universidade, é bolsista do Programa Nacional de Apoio à Pesquisa da Fundação Biblioteca Nacional, é coordenadora do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará e coordenadora do Grupo de Pesquisa Sociedade de Estudos do Brasil Oitocentista. Desde julho de 2018, a pesquisadora vinculada ao INCT Propietas tem experiência na área de História, com ênfase em História Social, atuando principalmente nos seguintes temas, mundos do trabalho, mundo rural, escravidão, história do Brasil, pesquisa, história e teoria. Faço a palavra, então, à professora Ana Sara, para poder cumprimentar tudo. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Yuri. Bom dia, Ítalo. Um prazer estar aqui. Bom dia a todos os seguidores, né, do CEL, da Sociedade Brasileira de Estudos dos Oitocentos. Agradeço o convite e espero que a gente tenha um bom papo aqui hoje. Obrigado, Ana. E muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui, em plena sexta-feira, nesse bate-papo. Vou passar a palavra, então, ao Yuri, que vai fazer aí a primeira pergunta do nosso bate-papo. Ana Sara, a Guerra do Pinto Madeira no Ceará não é muito conhecida no Brasil, a não ser pelos especialistas ou conhecedores da história do Ceará. Você poderia explicar o que foi essa insurreição e a sua importância para o processo de independência e configuração do território imperial? Certamente. É uma discussão que eu venho fazendo sempre que eu vou apresentar algum trabalho, comunicar alguma pesquisa. Eu sinto esse desconhecimento e isso é natural, porque a Guerra do Pinto Madeira foi por muito tempo entendida como uma questão meramente local. na verdade, como um problema entre duas vilas do Ceará, a província do Ceará, província ali que, no Jardim, informa o que a gente chama de cariri-cearense, ali para situar geograficamente no estado do Ceará, no que a gente conhece hoje do estado do Ceará, é a parte sul do Ceará e a parte que está ligada às províncias no século XIX, de Pernambuco, da Paraíba, do Piauí. Então, era essa região que estava convulsionada. As vilas de Crato e Jardim estavam, de fato, em guerra, em uma disputa, mas essa disputa, ao contrário do que uma historiografia mais tradicional trabalhava, com as questões locais. A revolta do Pinto Madeira acontece em 1831 e 1832, ali nos últimos dias de dezembro de 1831, e nos seis primeiros meses de 1832, de um processo muito maior, resultado de uma questão muito maior. De um lado, ela envolvia o Joaquim Pinto Madeira, coronel de milícias, que vinha formando já a Sociedade do Trono desde 1828, e vinha se indispondo desde a Revolução Pernambucana de 1917, o movimento dos cerca-igrejas de 1821, a Confederação do Equador de 1924, vinha se indispondo com alguns senhores, algumas autoridades, para citar mais especificamente o José Martiniano de Alencar, e vinha lutando em prol do que ele acreditava ser a coroa, com a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, é deflagrada a revolta do Pinto Madeira, que sai da Vila de Jardim e toma a Vila de Crato, nos últimos anos, seguido pelo seu exército, que ficou conhecido como o Exército de Cabras, um exército de homens que o seguem, entram na cidade com paus e pedra e tomam a cidade de Crato. É interessante como por esse relato que é feito pela historiografia mais tradicional, a gente não consegue perceber a priori, em primeira vista, todas as conexões que estão ligadas nesse momento. a primeira questão é com relação à própria população, que está insatisfeita com muitas questões, está insatisfeita com uma questão da própria divisão do território, das províncias, do Ceará, do Pernambuco, e a impossibilidade que se estava colocando deles se movimentarem com a facilidade que eles sempre fizeram. E, de outra parte, também a própria disputa do Império do Brasil, do recente Império do Brasil, pelo território e pelo domínio desse território. Falar da revolta do Pinto Madeira é falar de um momento em que, nesse espaço, eles estão começando a tomar consciência da falta de controle e da necessidade do controle, não só do território, não só da definição e ocupação desse território, mas também do controle dessas pessoas. Se a gente observar, a gente tem aí também uma questão que diz respeito à própria organização do poder e o poder político. Eu tive a sorte e, nesse tempo de história, de pesquisa, a gente tem que contar às vezes, também com a sorte, de encontrar, na verdade, de encontrarem, o arquivo do processo do Pinto Madeira, o arquivo que fala sobre, que trata sobre a sua execução. O processo de 1834, 1834, agradeço ao professor Darlan Reis, da URCA, que me passou o processo, ele conseguiu o processo no Arquivo Nacional, e ele, nesse processo, eu pude entender muito das questões que estavam postas ali e que, nos documentos que eu estava tratando, os documentos oficiais, nem sempre ficavam tão evidentes. É interessante que, nesse processo da Guerra do Pinto Madeira, o processo é feito não pela revolta, mas sim pela morte do europeu Joaquim Pinto Cidade. E aí, na primeira página do processo, há uma folha avulso, escrita, não sei por quem, mas alguém que queria realmente chamar a atenção para o processo, perguntando, fazendo a pergunta, por que se fez o processo de assassinato e não de rebelião? Isso cabe, essa resposta cabe ao Pereira Maia. O Pereira Maia é um juiz, juiz na vila, na comarca de Crato, e que segue ao José Vitoriano Maciel, que é quem faz o julgamento do Pinto Madeira. O Pinto Madeira foi julgado sumariamente, foi condenado à morte, foi morto em 1834, novembro de 1834, só que no julgamento o Pinto Madeira tem condições de falar, ele é inquirido e ele fala, e ele vai colocar coisas que são impressionantes, desde a pensar, por exemplo, por que matar o Joaquim Pinto Cidade, um português, se ele está defendendo esse lado, de outro lado, também pensar por que ficar junto dos cabras se os cabras não são brasileiros. Isso me chamou a atenção porque na deflagração da revolta do Pinto Madeira, quando ele chama o seu exército para invadir a vila de Crato, ele chama por sete vezes os cabras de brasileiros, e ele diz, brasileiros, vamos à luta, vamos tomar o que é nosso, tudo isso que os liberais estão tentando tomar. Em contrapartida, no processo, ele já diz, não, assim, eu não mataria um brasileiro, se referindo ao europeu, Joaquim Pinto Cidade, que para ele era verdadeiramente brasileiro, e não tinha nenhuma relação com esses homens que eram fanáticos, que estavam, que estavam, que tentaram tomar o poder com ele. E aí ele diz, jamais seria do meu natural brasileirismo matar um europeu, um brasileiro, perdão, que é o Joaquim Pinto Cidade. Então, a revolta do Pinto Madeira, ela traz questões que são do âmbito da própria formação do Império do Brasil. Primeiro, no questionamento do território, o José Martíniano de Alencar, inclusive, na representação que manda o Diogo Antônio Feijó, seu amigo, que estava na regência, ele diz, olha, se Pinto Madeira tomar a Vila de Crato, ele vai tomar Pombal, na Paraíba, ele vai tomar Cabrobó, no Pernambuco, ele vai tomar também as vilas do Piauí. Então, ele vai tomar uma região que é muito grande e que é muito perigosa de ser tomada. Então, havia um medo sobre a perda do domínio e do controle desse território e do controle das populações que aí estavam. Os cabras, como ficaram conhecidos, e havia um medo também dessa força política. Então, havia um embate muito grande entre liberais, conservadores e, no meio desses aí também, os interesses dos chamados cabras. Nós temos aí, na Revolta do Pinto Madeira, pelo menos uns três lados que estão trazendo questões que são do âmbito nacional e não é meramente uma disputa de senhores entre vilas, não é uma disputa de poder entre as vilas, é uma disputa maior, uma disputa pelo próprio domínio no Império do Brasil, um domínio que até então não se tinha muito controle sobre ele. E a questão da Revolta do Pinto Madeira vem trazer à luz problemas que já estavam na pauta das negociações desde antes de 1831. Certo, Sara. Muito obrigado. Realmente, esse espaço do Nordeste, do Meio Norte, pensando também no Maranhão e no Pará, era uma região que ainda estava em disputa nessa formação do território. como você disse várias vezes, Sara, os cabras são personagens fundamentais nesse processo todo. E aí nós queríamos saber quem eram esses cabras, como você os define, qual a sua origem, quais eram seus anseios nessa guerra do Pinto Madeira, que você mesmo disse que tinha mais de um lado e parece que o próprio Pinto Madeira tinha uma relação meio ambígua com os cabras, então conte para a gente quais eram seus anseios, quem eram, fale um pouco mais sobre os cabras. Os cabras é interessante porque os cabras eu venho monitorando, vamos dizer assim, desde a dissertação do mestrado, quando eu trabalhei com a família escravizada no Cariri Cearense e uma das coisas que me chamou a atenção nos documentos, nas fontes, é que nos inventários pós-mortem a lista dos escravizados trazia os escravizados classificados como caboclos, muito poucos, mas como mulatos, como pardos, como crioulos, os africanos, Angola principalmente, e apareceu e ao longo do tempo aumentou a referência que se fazia ao escravizado como cabra, então estava lá na lista um escravo de nome tal, de cor cabra em tantos anos e aí suas habilidades e no final o seu preço. E eu comecei a prestar atenção que nesse levantamento que eu fiz foram 422 inventários observados para o século XIX, começando ali o primeiro, 1806, indo até 1884, que é a data final aqui da escravidão, foi quando foi proclamada a abolição no Ceará em 1884, nessa série de tempo dos inventários, só aumentou a referência aos cabras e diminuiu a referência em relação aos outros escravizados, isso me chamou muito a atenção, foi essa a questão que eu levei para o doutorado, de pensar justamente quem são os cabras. Quando eu comecei a fazer minhas pesquisas do doutorado e comecei a olhar melhor para as fontes, e passa o tempo a gente vai olhando novamente para as fontes, vai vendo algumas coisas que a gente não tinha visto de forma alguma, eu comecei a perceber que a referência, o termo cabra, ele foi utilizado a partir da década de 1830, justamente no período da revolta do Pinto Madeira, foi isso que me fez olhar, por exemplo, para a revolta do Pinto Madeira para entender quem eram os cabras. Então, eu comecei a perceber esse delineamento nas fontes e fui procurando um pouco sobre os cabras. Os cabras são habitantes do Cariri Cearense, são camponeses, são agregados dos senhores, são moradores, são pessoas livres, mas são também escravizados, ex-escravizados. Cabra é uma designação que eu fui percebendo ao longo do tempo que foi usada justamente nesse período da Guerra do Pinto Madeira com muito mais intensidade do que antes, já aparecia antes nos documentos, mas agora a partir de 1830, Cabra passa a ter uma definição, passa a ser um termo que vai ser agregado de mais significados. Então, a referência à questão da moradia, da sua relação com os senhores e principalmente a referência da cor. Foi uma das coisas que eu mais procurei para entender o que é que eles queriam dizer quando eles classificavam o escravizado ou qualquer pessoa como cabra. E a referência da cor chamava a atenção para, no caso dos escravizados, que foi essa porta por onde eu comecei a observar, foi a referência de que era a mistura, o filho do africano com o indígena, então a mistura dos negros. O Rodolfo Teófilo, escritor aqui, cearense, num de seus livros, ele chama a atenção para o fato de que era, no século XIX, o mais inferior dos produtos, ou seja, numa escala de classificação que depois ficou marcada pelo racismo, pelo racismo científico, do final do século XIX, o cabra seria ali a escala mais inferior dos produtos entre os filhos dos europeus, dos africanos e dos indígenas. Então, o cabra representava essa mistura, essa pessoa de teis mais escura, classificadas em algumas listas do início do século como pretos ou às vezes como mulatos e que vão ser marcados pela questão da cor, juntamente a isso, pelo trabalho com que realizavam com seus senhores, os escravizados do trabalho braçal, os trabalhadores livres e pobres também trabalhando junto aos escravizados e ao longo do século também fui percebendo que a definição da criminalidade também é agregada ao termo cabra. Então, muitos crimes quando aconteciam, quando se definia o autor do crime, o réu nos processos, era o cabra. cabra passou a ser a definição principal e aí deixa de ser ao longo do século XIX meramente uma questão da cor e passa a representar uma pessoa que é de cor perigosa, criminosa, uma parcela da população que deveria ter toda a atenção, deveria ter toda a... ter todos os olhos do governo e da polícia sobre eles. Então, os cabras foram assim definidos. Os cabras, esses que assim são definidos como cabras, podem também ser entendidos como pequenos produtores, como camponeses, pessoas que reivindicavam a possibilidade de plantar e de negociar o produto do seu trabalho nos sertões. E aí, a sua possibilidade, por exemplo, de cruzar o que antes não existiam, que eram as fronteiras entre as províncias, e negociar nesses espaços. E aí, por viverem nos espaços pés de serra, nos espaços que estavam longe do que era considerado a vila, do que era considerado meramente urbano, minimamente urbano, eles viviam nesses espaços separados. Alguns dos documentos do século XIX dão conta de que eles conseguiam se locomover tão bem, tão bem, que seria difícil capturá-los nos seus espaços de moradia. Não à toa que, durante a revolta do Pinto Madeira, nos momentos finais, já próximo de meados de 1832, a captura deles se dá próximo da cidade de Có, e não na região do Cariri Cearense, região que eles já conheciam muito bem e que eles se locomoviam muito bem. Eles não precisavam, por exemplo, andar nas estradas entendidas como oficiais, eles conseguiam andar pelo meio, pelas picadas dos índios, eles conseguiam se locomover com muito mais facilidade. Essa, inclusive, era uma das reclamações da polícia, quando tinha que prender algum que fazia alguma arruaça, como eles gostavam de dizer, na Vila do Crato, no espaço urbano da Vila do Crato nos dias de feira. Eles se evadem com facilidade pela Chapada do Araripe e a gente não consegue tomá-los, a gente não consegue pegá-los, até que eles passam para a província de Pernambuco, por exemplo, aqui muito próximo do Cariri, eles passam para ela e a gente não tem jurisdição para buscá-los lá. Então, os cabras têm uma facilidade muito grande de se locomover. eu lembro que o Paulo Eupídio de Menezes na obra O Crato de Meu Tempo ele faz uma descrição sobre a descida da cabroeira já no século XX no dia de feira e aí ele diz a cabroeira descia toda arrumada com a camisa por cima da aceroula, essa era uma questão com a polícia, porque a polícia mandava eles passarem a camisa por dentro da aceroula e para eles era a humilhação maior que havia, eles descem para a feira no dia de feira para negociar suas coisas. Então, os cabras são essa população pobre, camponesa que estava pelo espaço do Cariri e que reivindicava suas questões e que muitas vezes eram tomados como as pessoas que são aos insurgentes porque não se adequam ao espaço, não se adequam aos ditames do governo imperial. É um pouco disso, os cabras são muito interessantes para a gente trabalhar e incrível como no início do século XX para criar uma ideia de uma leitura de uma identidade, o cabra passa a se tornar o cabra da peste e aí ressignifica toda a ideia de cabra. O cabra macho. Viril, macho, ele deixa de ser perigoso para ser corajoso. Ana Sara, já tem aqui um monte de comentário e perguntas que a gente vai guardar mais para o final da live, a gente vai retomar aqui, já tem perguntas da Raíssa Cirino, da Jordana Ribeiro, mas vai lá, Yuri, com você, mais uma pergunta. É interessante pensar nos cabras, eu trabalho aqui no Maranhão com o movimento da Setembrada, um movimento urbano que aconteceu em São Luís, teve conta com a participação popular. Eu fiz a minha monografia e agora também estou trabalhando com eles no doutorado. E eu pude observar que cabras eram, eles eram apelidados pelos portugueses, eles apelidavam, na verdade, os brasileiros, que era, significava alguém de pele mais escura que um mulato e mais claro que a pele negra. Então, os membros das elites, eles consideravam que se consideravam brancos, eles se sentiam ofendidos quando eles eram comparados com essa gente de cor. e com o passar do tempo, cabra, ele passou a ser designado às camadas populares e os mulatos que ascendiam socialmente. Então, a gente vê os significados para o Ceará e para o Maranhão do termo cabra. Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Ana Sara, seus trabalhos, você defende que a Revolução Pernambucana e a Confederação do Equador e a Guerra do Pinto Madeira constituíram-se três momentos de um mesmo conflito em torno do território e das bases de poder do Estado Imperial e Formação. Poderia nos falar um pouco mais sobre isso? Sim, certamente, Yuri. Essa é uma questão que eu venho pensando e defendendo há um tempo, porque, para mim, são três eventos dentro de um mesmo processo que a gente não pode separar necessariamente, a gente tem que manter conectado, porque é um processo, está dentro do processo da independência, mas é o próprio processo da formação do território, do Império do Brasil, e nessa conjuntura nós temos aí o que eu já havia falado antes para vocês, que é a própria definição do que seria esse território e de quem controlaria esse território. Me chamou muito a atenção uma projeção cartográfica feita em 1808 pelo John Lufman, em Londres, ele não vem aqui, ele faz essa projeção de lá, recebe a documentação, e ele, quando ele faz a projeção do que seria o Brasil, essa projeção traz algo que é bem peculiar, porque ele desenha as capitanias, ele faz o desenho das capitanias, tudo certinho, tudo muito bem organizado, um litoral muito bem definido e organizado, e no interior do mapa que ele projetou, ele escreve uma frase, ele diz, interior do Brasil muito imperfeitamente conhecido. Ao ver essa projeção, eu fiquei já intrigada, eu já me preocupava em pensar sobre o que era esse território do Brasil. Nos documentos, os documentos, sobretudo, os documentos oficiais, nas correspondências do governo, eles chamavam atenção para o fato de que era preciso tomar cuidado com o espaço que era um espaço muito perigoso. A vila do Crato, a comarca do Crato, que fica definida desde 1816, ela é um espaço que é, de certa forma, um espaço que liga algumas regiões que são interessantes, ou seja, ela está relacionada ali com o Piauí, está próxima de Oeiras, ela está relacionada à Paraíba, ali com o Pombal, à Vila do Peixe também, e Pernambuco, Cabrobó, a Vila de Flores. Então, você tem aí espaços de saída, espaços de conhecimento de um sertão que, para eles, era muito, ainda, como diz o Lufpa, muito imperfeitamente conhecido, mas, mas, é muito possível também de que se encontrassem riquezas, ainda havia o sonho do ouro, que em 1756 marcou aqui a região do Cariri, quando se mandou escravizados, se mandou mais gente para buscar ouro, para ver se tinha ouro aqui nas minas de São José dos Cariris. Então, havia uma preocupação em torno dessa região pelo fato de que ela não era necessariamente conhecida e o acesso a ela ainda era muito difícil. Para se ter ideia, em 1853, os vereadores da Vila do Crato ainda mandam reclamações dizendo, olha, as vias de comunicação aqui são muito difíceis, a gente só sabe das coisas muito tarde e a gente está preocupado porque se a gente tem um ataque novamente, a gente vai sucumbir. A revolta do Pinto Madeira não acontece em 1831 e 1832 e depois que acaba fica tudo tranquilo. Não, por décadas e décadas o medo de uma nova insurreição está presente e os cabras são o medo constante porque eles estão ali nos arredores da Vila do Crato. Eu me lembro que na tese eu cheguei a fazer um levantamento dos espaços onde eles falavam que tinham cabras e que eles poderiam dali tomar a Vila de Crato. Quando eu fiz essa projeção no mapa utilizando o mapa do Marcos Macedo mais próximo de tempo para o momento que eu estava trabalhando o Marcos Macedo tem o mapa de 1847 simplesmente todos os sítios e regiões que eram falados que havia cabra e que ali podia se insurrecionar eles faziam a volta na Vila de Crato. Então a Vila de Crato estava sitiada. As notícias passavam para o caso de uma revolta só se eles quisessem. Então havia um medo muito grande sobre isso. E aí eu comecei a perceber que essas questões elas estavam também antes de 1831 e de 1832. Então havia um problema de comunicação com o restante da província e com as outras províncias e havia uma questão que era uma disputa de poder entre o Pinto Madeira e principalmente a família dos Alencar mas entrava também o Pereira Maia e tantos outros que figuraram ali na na Revolução Pernambucana de 1817 em 24 e depois em 1831. Então você tinha ali nesses três momentos discussões que chegaram até 1831 e fizeram com que 1831 eclodisse. Não foi apenas uma questão da abdicação do Dom Pedro I. Havia uma questão muito maior que é uma questão de disputa entre o Joaquim Pinto Madeira e o José Martiniano de Alencar e todos os que estavam a eles ligados liberais e conservadores questões de definição e de organização desse território. Não sem dúvida que o José Martiniano de Alencar em cartas escritas antes e depois nessa representação que ele manda ao Diogo Antônio Feijó ele diz se Pinto Madeira avançar ele já tomou a Vila de Crato se ele avançar por Rio do Peixe Pombal Cabrobó se ele chegar a Icó aqui no Ceará se ele alcançar também o Piauí ou seja se ele tiver gente suficiente para tomar esses espaços nós perdemos todo o território. É aí que ele lança a proposta de fazer uma província dos Cariris Novos chamando a atenção para essa província que esses territórios deveriam fazer parte da província justamente o que anos antes ele citou como sendo os territórios da província então em 1817 quando eles proclamam a república aqui no Ceará na Vila de Crato eles já estão em luta com o Pinto Madeira em 1821 na chamada guerra na movimento dos cercos e igrejas eles já estão se digladiando em 1924 também até que em 1931 isso explode e já nos relatos do processo do Pinto Madeira alguns dizem que o José Martiniano de Alencar manda uma carta para o José Vitoriano Maciel no Crato e diz olha que seja resolvido tudo aí o Joaquim Pinto Madeira não pode voltar para a corte imperial porque aqui eu não consigo resolver então você tem aí uma disputa pelo território que acontece nesses momentos e que é Cláudia em 1931 e você tem uma disputa pelo poder através do controle desses territórios que vem desde 17 e vai explodir em 1831 então é nesse sentido que eu penso que a gente não pode simplesmente dizer que aconteceu 17 aconteceu 24 aconteceu 31 e são são disputas que estão desconectadas pelo contrário as questões elas vão se acirrando ao longo do tempo então não dá para dizer assim 24 acabou e está tudo bem depois só 1831 que vai ter uma revolta porque aconteceu a abdicação do Dom Pedro I não ali foi de fato o estopim mas não porque necessariamente o Pedro I ele abdicou é e eu acho que a ligação também do Cariri com Recife com Pernambuco é muito forte a gente percebe até pelo sotaque eu vejo o sotaque de vocês muito mais próximo de Pernambuco do que o de Fortaleza então ali era um caminho rápido provavelmente para do litoral antes de passar para as perguntas do chat vou fazer mais uma pergunta aqui depois a gente abre aí para o debate você poderia nos falar um pouco sobre a documentação que tem utilizado para as suas pesquisas como tem feito para encontrar os cabras compreender os seus anseios compreender essas várias revoltas que você citou não é só a revolta do Finto e Madeira tem outras revoltas que vem acontecendo aí desde o período do final do período colonial na transição do período imperial já que a população pobre e marginalizada quase sempre é silenciada em muitas dessas documentações então como você quais as documentações tem utilizado como tem utilizado muito bom isso aí eu já estava pensando aqui que eu queria também falar porque o Yuri falou sobre a definição dos cabras essas documentações elas me ajudaram a definir os cabras primeiro os inventários pós-mortem como eu falei eles foram a porta de entrada para eu começar a observar esse aumento da referência dos cabras e aí veio junto com isso os registros de batismo registros de casamento também e a documentação oficial no período da revolta do Pinto e Madeira ela me chamou a atenção porque eles passaram a designar o que antes eles chamavam fanáticos fascinorosos os da anarquia que eles usavam muito eles começaram a definir como cabras e eles passaram a colocar na chamada do documento então eles já diziam na chamada do documento isso facilitava demais na época da pesquisa encontrar referências sobre os cabras porque eles já colocavam a questão da revolta do Cariri os cabras então eu já sabia que eles já estavam denominando os cabras foi aí que eu comecei a perceber que a definição de cabra ela alcançava um nível que era institucional ele estava sendo definido institucionalmente pelo governo da província do Ceará e isso estava sendo remetido para o império do Brasil então essa definição ela estava sendo trabalhada já no âmbito do governo os inventários os documentos os diários de viajantes citavam os cabras o Freire Alemão o Jorge Gardner que passa por aqui eles relatam alguns habitantes que eram chamados de cabras e os jornais começou a aparecer relatos nos jornais sobre os cabras as correspondências entre os senhores que eram que eram publicadas nos jornais isso apareceu mas eu comecei a perceber muito dos anseios da agência dos cabras nos processos criminais então eu encontrei alguns processos criminais que me chamaram a atenção quando era dado o direito de fala a esses homens que eram acusados de crimes e aí eles começavam a falar por exemplo sobre a questão da cerola que era um grande problema para eles passar a camisa por dentro da cerola para eles faziam uma figura que era passível muito passível de chacota e eles diziam que a polícia estava fazendo chacota com eles mas também pelas brigas que aconteciam e os assassinatos e os homicídios quando os réus passavam a ser classificados como cabra um certo documento de 1860 que eu peguei um processo criminal e na acusação diz esse cabra esse cabra podre me chamou aí começou os impropérios e tudo aí o outro acha ruim porque e responde porque foi chamado de cabra podre ele diz eu não sou cabra nem podre e aí começam essas questões em termos dos seus anseios das suas participações eles já foram colocando desde muito cedo e é por isso que eu entendo esse processo muito conectado com o movimento por exemplo dos cerca-igrejas em 1821 que acontece na cidade do Crato esse movimento ele foi bem trabalhado também pelo professor Reginaldo Alves de Araújo esse movimento mostrou a participação a descida desses homens a descida desses homens dos sítios e pés de serra nos tempos das das me faltou o termo agora mas das questões eleitorais das definições das mesas para a constituição para de nossa me faltou agora constituição de 1824 ou a não a de antes que vai para Portugal e aí eles começam a perceber que estão fazendo as eleições e estão deliberando coisas que eles estão por fora então os cabras descem e cercam as igrejas e impedem as eleições e aí o João Brígido que é um dos historiadores mais tradicionais aqui do Cariri ele escreve no seu jornal o Araripe em 1855 ele diz que a cabroeira desceu e um grito de terror se ouviu eram os cabras que tinham cercado as igrejas e de fato impediram as eleições não aconteceu no dia 5 de agosto de 1821 não aconteceram as eleições que deveriam das mesas que deveriam acontecer na vila de Crato e em vários outros momentos eles desceram e cercaram as igrejas a historiografia mais tradicional diz que eles estavam achando que estavam querendo tirar a padroeira do Crato e colocar uma outra padroeira no lugar não eles estavam impedindo que esse processo acontecesse sem que eles participassem aí também disseram que eles estavam sendo massa de manobra pelos senhores que não tinham interesse nas eleições não eles desceram e reivindicaram seus espaços todas as vezes que eles acharam que isso ia acontecer eles desceram e impediram que as coisas fossem feitas durante todo o século XIX as eleições foram bem conturbadas na vila do Crato no Cariri com a participação desses que foram chamados de cabra né fanáticos de todos então eu fui descobrindo nas fontes e na movimentação sobretudo da revolta do Pinto Madeira tudo que era interesse deles quando o Pedro Labatu chega aqui né pra acabar com a revolta do Pinto Madeira ele entra então em contato com eles e os cabras eles entregam as armas entregam as armas porque eles chegaram ao Icó e já não era mais interesse deles seguir interesse deles é pensar sobre o espaço que eles estão vivendo sobre as suas produções sobre negociar essas produções no sertão no alto sertão então o interesse deles é pensar sobre aquele lugar que eles viviam e poder ter uma vida onde o braço do Estado por exemplo não os alcançasse para questões que não eram do seu interesse onde por exemplo o Estado pudesse deliberar coisas que eram do seu interesse as terras de produção os tempos de produção os espaços de produção foi assim também por exemplo com a revolta do quebraquilos em 1870 então nós temos aí ao longo do tempo a movimentação desses homens que estão querendo pensar sobre esses espaços só a título de um último exemplo eu peguei na documentação da Câmara da Vila de Crato e do Jardim a reclamação dos vereadores dizendo olha a gente não consegue passar nem fazer a contagem da população porque eles não deixam esses cabras que estão nos pés de serra eles não deixam sequer que a gente passe pelas estradas e aí ele diz se eles tomarem as estradas se eles fizerem alguma coisa a gente vai ter outro movimento como o do Pinto Madeira e isso era 1838 Pinto Madeira estava morto há quatro anos e eles continuam com medo que os cabras tomem esses espaços e era assim por um bom tempo na região do Cariri vamos dizer assim o movimento acontecia nas estradas porque esses homens eles de certa forma permitiam na hora que eles não permitissem eles fechavam e ninguém passava E pelo jeito esses cabras vão continuar sendo mobilizados ainda várias outras vezes na história do Cariri Ana, eu vou fazer aqui uma leitura de alguns comentários alguns são comentários e alguns são perguntas vou fazer a leitura deles todos que aí você faz uma resposta em bloco porque a maioria deles principalmente nos comentários da Jordana e da Raíssa estão chamando o debate para outra direção nós fizemos a pergunta para você explicar o envolvimento com a revolução de 1917 e com a Confederação do Equador estão chamando ali para o lado de Recife já as duas estão querendo saber para o lado de cá para o lado do Piauí para o lado do Maranhão então vou fazer uma série de comentários que elas fizeram que eu vou ler e colocar aqui na tela e alguns são comentários e algumas são perguntas como por exemplo esse comentário da Raíssa falando da sociedade colunas do trono e do altar dizendo que também contou a informação sobre eles aqui no Maranhão a Jordana a Sara no início do século XIX antes ainda de 1830 cabras pareciam se referir ao que conhecemos como cafuzos com o tempo a categoria muda para significados de trabalho e relações sociais tu falou sobre o Piauí lembrei que há livros no arquivo daqui sobre a revolta do Pinto Madeira qual foi o envolvimento das vilas aqui do Piauí nesse movimento e aí a Raíssa eu e o Yuri que inclusive está aqui comentou já trabalhamos com uma documentação que também cita a revolta do Pinto Madeira as atas do conselho presidial do Maranhão é interessante observar a repercussão desse movimento no Meio Norte em um período tão instável como foi a década de 1830 aí ela pergunta a Ana olhou nessa perspectiva em relação ao Meio Norte em relação ao Maranhão ao Piauí então são esses os comentários e perguntas aí para você comentar um pouquinho tá obrigada obrigada a participação de todos Raíssa Jordana todos que estão aí interagindo no chat algumas coisas eu vi e na época da minha tese eu dei uma olhada muito rápido porque eu estava na hora da tese eu estava procurando a questão do cabra então a revolta do Pinto Madeira ela apareceu a partir do meu interesse em buscar os cabras o professor Marcos Carvalho na minha defesa da tese até disse assim olha você procurou o petróleo você achou o petróleo mas tem manganês aqui que você tem que ir atrás porque era justamente a revolta do Pinto Madeira e eu vi alguns documentos eu não consegui esse é um grande problema que nós temos aqui no Ceará é que parte dos nossos documentos não estão mais aqui ou foram enviados ainda no século XIX para o Arquivo Nacional ou para a Biblioteca Nacional ou em outros cantos e eu vi e eu vi que é uma relação muito forte há cartas inclusive do Pinto Madeira trocando notícias com Piauí com Maranhão relacionando um pouco as revoltas mas eu não consegui trabalhar com esse espaço eu não conseguia eu só sabia que havia uma relação muito grande e a gente tinha as discussões em torno disso mas eu não conseguia eu só consegui ver os caminhos que eles seguem para o outro lado mas eu sei que os cabras seguiram e havia uma comunicação do Pinto Madeira agora não me recordo mais com quem no Piauí sobre a participação depois na balaiada sobre questões que ficaram que ficaram bem próximas desses espaços a relação do cabra com o cafuso a gente não tem aqui para o Ceará por exemplo o termo cafuso em nenhum dos documentos eu não encontrei pode até ser que exista mas eu não encontrei a referência era mesmo cabra pardo caboclo mas eu tenho eu tenho certeza que é só uma questão de mudança do termo para a região mas a gente tem a mesma perspectiva da mistura a gente tem a mesma perspectiva também da leitura sobre sobre o cabra eu agradeço a Jordana que disse que tem livros no Piauí sobre que tratam da revolta no arquivo do Piauí que tratam da revolta do Pinto Madeira eu vou começar a procurar sobre isso Jordana eu vou começar a ver o envolvimento porque nas cartas que são enviadas do Pinto Madeira num jornal chamado Cruzeiro publicado em Pernambuco ele faz algumas referências rápidas é interessantíssimo inclusive esse jornal porque ele vai falar sobre a coluna do trono ele vai falar sobre os seus interesses e ele vai se defender por exemplo de todas as acusações que estão sendo feitas no diário de Pernambuco é um jornal que é publicado entre 1829 e 1830 e é um jornal publicado único e exclusivamente pelo que eu pude observar para fazer o contraponto ao diário de Pernambuco aos liberais e é um jornal que o próprio Pinto Madeira envia cartas ele escreve cartas fazendo a sua defesa então ele cita em alguns momentos referências do Piauí eu acho que é isso Ítalo se eu esqueci de responder algumas das perguntas você me lembra por gentileza eu acho que era isso os pontos principais nós estamos chegando aqui no final do nosso episódio e aí temos aqui mais uma uma última perguntinha para poder encerrar porque nós temos ainda uns 10 minutos se tiver mais perguntas aqui no chat pode colocar também que ainda dá tempo de passar para a Ana aí Ana para finalizar se você pudesse contar um pouco mais desse contexto espacial da sua pesquisa você já acabou falando muito dele aí mas definiu o que seria esse alto sertão que corresponde ao Cariri atual Cariri nos períodos posteriores é uma região muito agitada pelo menos até os anos 20 30 do século passado do período republicano então ele é uma região com características próprias você fala inclusive de uma civilização do couro que vai nascendo naquela região se puder falar um pouco mais para a gente desse recorte espacial e desse contexto sim certamente a primeira coisa é que o alto sertão eu encontrei nas fontes até então a grande dificuldade para mim quando eu comecei a trabalhar com essa pesquisa pensar sobre os cabras pensar sobre sobre tudo isso porque na época da dissertação foi muito tranquilo designar ali o Cariri Cearense para trabalhar pelas fontes foi muito tranquilo mas quando eu comecei a pensar sobre o cabra eu comecei a pensar sobre o que é que define esse cabra então assim é um tempo e é um espaço a gente não pode esquecer que esse espaço ele não é simplesmente um mero cenário é um espaço é um movimento né e o tempo ajuda a definir isso então eu comecei a observar que para pensar sobre os cabras para pensar sobre a definição dos cabras para tentar entender quem eram eles eu precisava pensar sobre o espaço e eu comecei a perceber que nos documentos sobretudo nos oficiais nos nas correspondências enviadas para o governo da província e para o império do Brasil a gente tinha o termo utilizado como alto sertão então assim eu comecei a perceber que eles estavam falando de alguma coisa maior era a Câmara do Crato da Vila do Crato a Câmara da Vila de Jardim de outros cantos eles diziam a gente tem que resolver o comércio desse alto sertão a gente tem que resolver o alto sertão eu comecei a a perceber que havia uma preocupação que excedia né o espaço ali da Vila do Crato o espaço da comarca do Crato e que eles estavam começando a perceber que existia algo mais nesse território que era preciso controlar né não é só a Vila do Crato a gente tem que começar a ter essa perspectiva muito maior e em contrapartida havia um ressentimento dessas dessas mesmas câmaras com a distância de do litoral né a distância e a falta de amparo do litoral o João Brígido escreveu no jornal Araripe uma 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 das suas matérias na verdade na primeira matéria do jornal né no primeiro no primeiro número do jornal o João Brígido ele ele diz assim olha aqui a Interlândia era muito mais profunda em 1821 do que nos tempos atuais assim a gente já consegue ter uma uma conversa mas a gente ainda não consegue ter uma troca rápida com o litoral nem com o governo do império do Brasil então comecei a perceber que essa Interlândia que esse interior ele estava ele estava se ressentindo porque estava só porque não tinha atenção que achava que deveria ter mas também estava começando a perceber que havia uma conexão muito maior nesses sertões e aí os sertões estavam conectados esses sertões eles estavam conversando eu vi alguns inventários de lojas né da Vila do Crato e vi também de Sobral eu trabalhei eu fui professora de Sobral nove anos né na cidade de Sobral e dei uma olhada nos inventários de lá do núcleo de documentação da Universidade Vale do Acaraú NEDI e os inventários de Sobral tinham tinham lojas que negociavam até até a Bahia até os sertões da Bahia as vilas a Vila do Crato a Vila de Jardim tinham inventários com lojas também com produtos que vinham de lá então comecei a perceber que havia um comércio interno muito grande e havia uma conexão desse comércio que interessava inclusive aos aos senhores né das vilas interessava porque havia uma troca muito grande se você for observar você tem o Cariri produzindo rapadura produzindo açúcar mascavo está produzindo algodão a gente tem a estrada do algodão aqui no Ceará a gente produz também a carne de charque junto com o Piauí que produzia muito mais então há uma negociação há uma troca há um movimento nesse sertão que eles sabiam que era muito importante não à toa quando começaram a defender por exemplo uma estrada de ferro que ela fosse construída para o Ceará os relatórios do presidente de província vão dizer assim olha a gente tem que trazer toda essa produção que está no sertão para a gente então há um comércio no que eles chamavam de alto sertão nessa união desses sertões e aí não é só o Cariri Cearense aí você chega a Sobral e aí você chega a Bahia você pega Piauí, Pernambuco e Paraíba que estão ali do lado e eles estão negociando os cabras também quando descem para a feira eles descem para a feira e há reclamações que não tem muita gente descendo porque eles estão negociando nos outros sertões então há um comércio que é feito e há uma percepção desse comércio da importância dele para sustentar o próprio império do Brasil se a gente der uma olhada de cima um pouco se a gente se afastar um pouco para dar uma olhada alguns autores o Fragoso o Florentino eles chamam atenção para o fato de que a produção o que é vendido o que é exportado não necessariamente sustentaria o império do Brasil ela sustentaria só ela mesma então a gente tem o interior que está bastante conectado entre esses sertões e é isso que eu chamo do Al Sertão essa região que vai pegar não só o Cariri-Searense mas pega Pernambuco pega Bahia pega o Piauí que vai marcar um comércio que sustenta ali a região e que consegue fazer com que essa região ela vai crescendo ela vai ramificando esses espaços não é à toa porque o José Martiniano de Alencar não fazia nada sem nenhuma pretensão por trás não é à toa que em 1835 e 1855 ele lança o projeto dos Cariris Novos justamente com essa região que eu chamo de Alto Sertão por conta das fontes com essa região que é tão importante de comércio então há aí uma questão para o Alto Sertão para o próprio Império do Brasil de controlar esse espaço de Alto Sertão porque era um controle que se faria não só politicamente mas também economicamente e há um perigo muito grande que esse sertão que esse Alto Sertão se entenda tão forte que pudesse quebrar as bases de um espaço que se manteve coeso à custa das negociações e a manutenção da escravidão mas que podia certamente se separar e se tornar outra coisa como foi o grande medo da confederação do Equador de 1824 então esses medos eles perduram esses medos eles estão aí em 1830 em 1840 em 1850 você tem aí estou vendo que o José Ayrton está citando os portos do Sertão você tem aí um medo muito grande um receio muito grande que esse espaço do interior que o John Lufman diz que era tão imperfeitamente conhecido ele tome outros rumos que não os rumos da formação do próprio Império do Brasil pensando aí nessas conexões desses sertões todos aí uma outra conexão é a Diocese de Olinda a Diocese de Olinda pegava lá desde o Ceará descia ali pegando o oeste da Bahia e chegava no noroeste de Minas Gerais fazendo divisa com o meu sertão lá em Minas Gerais que é o sertão da Farinha Podre que também estava começando a se desenvolver e aí esse recorte de Ocesano também acabava ligando esses espaços nesses movimentos políticos comerciais religiosos e tudo mais certamente o Martiniano de Alencar vem de Olinda para proclamar a República no Crato na Revolução de 1917 ele desce aqui no dia seguinte e já proclamou a gente está se preocupando muito hoje com as conexões atlânticas mas acho que nós precisamos também voltar os olhos para essas conexões do sertão e do interior do Brasil a gente precisa olhar o Brasil para o fundo infelizmente chegamos ao fim o papo quando é bom passa rápido está muito bom acho que a gente poderia conversar sobre muitas coisas ainda mas infelizmente nosso tempo acabou vou passar a palavra primeiro para o Yuri para o Yuri fazer suas considerações finais para poder despedir e em seguida para você Ana para você também fazer suas considerações finais e se despedir Yuri agradeço a oportunidade de estar mais uma vez mediando aqui o programa e agradeço também a audiência das pessoas que se dispuseram a assistir e as que ainda vão assistir porque vai ficar disponível no canal do YouTube da CEL então bom dia a todos e todas até o nosso próximo encontro aqui no 8800 bom dia então a todos que nos assistiram agradeço ao Ítalo ao Yuri essa conversa boa a boa recepção agradeço a Sociedade Brasileira de Estudos dos 800 pelo convite e agradeço também a todos os que enviaram as perguntas a Raíssa a Jordana todos os que participaram aqui no chat um bom dia Muito obrigado Ana Sara foi realmente um episódio muito legal muito enriquecedor que a gente sai desse episódio pensando em muitas coisas interessantes e eu queria convidar todos a participarem do próximo 8800 que nós vamos ter um janeiro cearense como eu estava dizendo aqui antes de a gente começar o próximo episódio também vai ser sobre o Ceará vai ser professor Reginaldo Alves de Araújo e o tema vai ser constitucionalismo e independência do Brasil no Ceará 1820 e 1822 então não percam dia 20 agora o próximo episódio chegamos ao final do terceiro episódio da segunda temporada do 8800 que contou com a participação da professora doutora Ana Sara Cortes com a temática Os Cabras a Revolta de Pinto Madeira e o Império do Brasil não deixem de nos seguir nas redes sociais Instagram Twitter Facebook acompanhar os nossos podcasts o Cellcast com temas interessantíssimos sobre o 800 se inscrevam no nosso canal do Youtube para serem notificados das novidades curtam e divulguem os nossos vídeos inclusive isso é muito importante porque nós já ultrapassamos mil inscritos no canal mas para poder começar a monetarizar o nosso canal que vai ajudar a associação nós temos de ter também 5 mil minutos de visualização estamos em 3 mil estamos quase lá então não só inscrevam mas também assistam aos vídeos que estão lá temos vários episódios da primeira temporada e agora estamos no terceiro da segunda temporada agradecemos a audiência desejamos a todos todas e todos um ótimo final de semana e até o próximo episódio e até o próximo episódio